Boa tarde a todos que nos acompanham e um bom domingo também aqui no canal do tempo. Não deixem de se inscrever, acionar o sininho, acompanhar. Aqui nós fazemos o Brasil, aqui o Peter faz para a Santa Catarina e já tem aqui os diversos vídeos. Tem vídeos para 46 dias que normalmente é segunda e quinta e as previsões normais de 5, 10, 15 dias, dependendo da região. Tem também o canal do Peter, também para se inscrever, acionar o sininho, acompanhar os diversos vídeos mais voltados para Santa Catarina e os de curiosidade. Antes vamos ver aqui a imagem do satélite. Nós temos aqui muitos ventos de oeste aqui no sul do Chile e Argentina, frio, ventoso, bastante frio nessa região e algumas nevadas. Aqui nós temos uma frente fria se organizando aqui na Bacia do Prata que vai incomodar nos próximos dias no bom sentido, já que estamos precisando de chuva. Está aqui, então nós temos áreas de chuva aqui pegando todo o centro-sul do Chile e Argentina. Nessa região aqui bem em cima da Cordilheira tem nevada, chuva, neve no litoral, todo o centro-sul do Chile. Aqui a região da Patagônia também tem chuva e neve entre hoje e amanhã. Aqui nessa região vai começar a ter instabilidade entre hoje e a noite e decorrer dessa segunda. Mas ela se concentra mais aqui entre Uruguai, Rio Grande do Sul e nordeste da Argentina. O norte da Argentina, alguma coisinha agora de tarde pode aparecer aqui entre a região de Salta e Formosa. Alguma coisinha isolada tem. E também nessa área aqui mais à noite de hoje ou amanhã. Aqui na Argentina nós vamos ter o que? Chuva e trovada na província de Buenos Aires entre hoje e a noite e amanhã com a passagem da frente fria. No geral fraca, pode ser que dê alguma trovada forte pontual com mais intensidade no Uruguai. Pode chover forte no centro-norte do Uruguai. Aqui na região de Corrientes, Entre Rios também, no norte e nordeste de Entre Rios, grande par de Corrientes. Alguma coisinha aqui no centro-norte de Santa Fé entre hoje à noite e decorrer da segunda. Quando for passando a frente fria, pode ter instabilidades. Nessa região aqui, pode ter trovada, trovada com granizo, chuva forte localmente. Olha, um ou outro temporal. O pessoal banaliza muito a palavra temporal. Temporal é quando tu tens transtornos gerais numa cidade, numa região, com destelhamento, queda de árvores, granizo intenso de vários tamanhos, chuva muito forte, que trazem realmente um prejuízo no contexto. A maior parte que tem ocorrido é trovada forte, ou então, poderia até dizer, temporal de granizo, quando é uma granizada muito intensa, mas que não tem vento, não tem muita intensidade em termos de descarga elétrica, coisa assim. Então, nessa região aqui, principalmente entre o norte do Uruguai e Rio Grande do Sul, centro-sul do Rio Grande do Sul, entre hoje à noite e, mais ainda, decorrer da segunda-feira, nós vamos ter chuva e trovada nessa região aqui, bem pontualmente, alguma trovada mais forte, ou até mesmo um ou outro ponto contemporal. Grande parte vão ter trovadas normais, que vem com chuva forte, vento forte e granizo, que, claro, qualquer granizo de diversos tamanhos, se dá um granizo pequenininho assim, pega numa área de fumo, vai fazer estrago. Então, dependendo do tipo de cultura, dá problema ou não. Dá problema para o trigo que estiver cacheado, dá problema para o fumo, principalmente a folha, que é uma folha mais larga. Se tivesse, não é o caso agora, mas se tivesse fruto, pêssego ou maçã, daria algum problema também. Em termos de casas, cidades, os problemas serão muito, muito pontuais. Agora, a chuva, sim, a chuva vai ser forte nessa região aqui, podendo ter pontuais de 50 a 100 milímetros, um ou outro local. Então, maior atenção nessa região aqui, entre Santa Maria e em direção uruguaiana, pegando aqui a região da Alegrete, Santiago, onde já choveu forte, os rios ainda estão cheios. Então, é um perigo para aquela população mais ribeirinha ficar mais atenta, porque é uma chuva rápida, ela vai acontecer ao longo da segunda e talvez ainda na terça-feira. Então, a frente fria vai começar a avançar entre hoje à noite e amanhã, entre o Uruguai e Rio Grande do Sul, entre rios e corrientes. Essa região aqui exige atenção em relação à chuva, trovada, granizo e algum temporal muito isoladamente. No norte do Rio Grande do Sul, a tendência de chuva é mais à noite. E em Santa Catarina, provavelmente, nesse domingo, se tiver alguma chuva estupidamente isolada, está mais para um domingo com pouco ou nenhuma chuva, coisa assim bem, bem isolada mesmo. Não tem nada no radar, inclusive agora. Então, em Santa Catarina, esse domingo é tempo bom. Na segunda, começa a ter alguma chance de chuva, por quê? Vai fazer muito calor nessa região. Então, pode ter alguma pancada isolada no oeste, meio oeste, planalto sul, litoral sul, talvez entre a segunda-feira, mais para a tarde e noite. No Paraná, tempo seco. Aqui nessa parte do Paraguai também pode ter alguma chuva entre segunda para terça-feira. E nessas outras áreas aqui, tempo seco nessa segunda. Então, Santa Catarina e Paraná vão ter uma segunda-feira, no geral, aproveitável com calor. O Rio Grande do Sul é que vai ter uma instabilidade maior, pegando, inclusive, Porto Alegre e região em volta da Lagoa dos Patos. E, principalmente, essa parte mais colorida aqui do mapa é onde pode ter chuva mais intensa. No momento, está com excesso de umidade o Rio Grande do Sul, mas depois vai secar gradativamente. Em termos de neve, nevadas fortes em toda a região da Cordilheira. Pega aqui a região de Mendonça, Nelquém, Centro-Oeste de Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, toda essa região aqui. No cinza é neve fraca. A neve acumula bem mesmo aqui na região da Cordilheira. No decorrer da terça, quarta e quinta-feira, o tempo ainda continua com algumas nevadas aqui, provavelmente na terça e quarta. Continua aqui com nevadas e tempo frio. Dá uma melhorada geral na Argentina. Essa é a chuvinha fraca aqui, que acusa aqui, nessas áreas aqui. É mais entre segunda e terça-feira. Na quarta e quinta já começa a melhorar. No Uruguai também. A chuva ainda continua na terça e já melhorando na quarta. Aqui nessa parte da Argentina, a mesma situação. Quando a gente pega aqui, o Rio Grande do Sul, a partir de terça-feira à tarde, a chuva já está vindo mais para o norte. Já melhora na terça-feira nessa área do Rio Grande, Uruguai e quase toda a Argentina. O norte do Rio Grande do Sul tem chuva e trovada mais forte na terça. Santa Catarina na terça e madrugada, início de quarta. E no Paraná, de terça para quarta-feira. Então, ela vai avançando de terça para quarta, ela avança nesse sentido aqui. Aí melhora na quarta-feira no Rio Grande do Sul. Boa parte de Santa Catarina, o tempo melhora na quarta. O Paraná continua instável na quarta para quinta. E na quinta-feira, à tarde, volta a formar outra área de chuva, pegando essa região aqui entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tarde e noite de quinta-feira. Então, é uma semana bem variável. Em Santa Catarina, essa grande parte dessa chuva aqui se concentra entre terça e madrugada de quarta. Não descartando alguma trovada com granizo, alguma chuva forte localizada, o risco do temporal, aquele que traz danos mesmo, é bem pequeno e muito isolado, principalmente no oeste, meio-oeste e serra. E menor chance aqui no norte do estado, alguma coisa também no Paraná não dá para descartar. Na maior parte serão o quê? Chuva, trovada, algum granizo isolado, algum vento também, um outro transtorno bem pontual. Transtorno grande serão, infelizmente, pouco. Então, entre terça-feira e segunda-noite, madrugada e decorrer de terça, e até madrugada de quarta, toda essa região aqui vai estar com tempo instável. Então, o Rio Grande do Sul começa a melhorar na terça-feira aqui no sul, na quarta-feira todo o Rio Grande do Sul com tempo bom, boa parte de Santa Catarina na quarta-feira já com tempo bom, principalmente ali do meio da manhã para frente. O Paraná ainda vai ter instabilidade entre terça, decorrer da terça-tarde-noite, quarta e ainda alguma coisa na quinta, e depois, quinta-tarde, volta a ter chuva nessa região aqui. Então, essa semana é uma semana boa em termos de água nos três estados do sul. Não é aquela maravilha de chuva espalhada por toda a região, mas vai permitir que recomece com mais segurança o plantio da safra, da soja aqui no Paraná, soja e milho. Aqui em Santa Catarina, soja e milho também vai começar a permitir. O ideal é que o pessoal deixe primeiro vir essa chuva e comece a plantar com mais gosto ali do dia 15 para frente. Então, essa região aqui vai se instabilizar entre terça, quarta e quinta-feira. Não é ruim o tempo todo, tem períodos de tempo bom. Algumas nevadas aqui na parte norte da Argentina, pegando aqui a região de Catamarca, aqui a região de Tucumã, Salta, alguma coisa aqui de Rui Rui, e essa parte aqui é o acumulado de hoje até quinta-feira. Como pode ver, tem neve na Patagônia e principalmente na Cordilheira dos Andes. É bem-vinda, porque vai servir de água para eles mais lá na frente. Nesses primeiros dez dias, nós temos o quê? Grande parte da Argentina em torno do normal, abaixo da média nessa região, e chove ou neva um pouco mais nessa parte aqui, e menos no sul do continente. Aqui no sul do país, a gente vê o quê? Do centro-sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, finalmente vamos ter um período bom em termos de chuva. Aquilo que a gente já havia falado lá, acho que no final de agosto, que apesar dos modelos estarem dando chuvas abaixo da média até o final do ano, a gente esperava que entre meados de setembro e começo de outubro, a gente viesse a ter eventos fortes de chuva. Já tivemos aqui no Rio Grande do Sul, continua, vai ter alguns eventos bons de chuva aqui em Santa Catarina, e no centro-sul do Paraná. O norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e norte do Paraguai, continuam numa situação ruim. Essa parte da Argentina também. Aqui, quando chega mais, avançando para o final do mês, tu vê que volta a começar a secar aqui na Argentina, toda aqui a Cordilheira, Chile, Argentina, Patagônia, começa a diminuir a chuva aqui no Rio Grande do Sul, Uruguai, continua positivo, mas vai diminuindo a chuva também aqui no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e vai diminuindo mais ainda aqui no Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, vamos ter um período agora curto de chuvas fortes, que vão ajudar esse início de safra. Mas é chuva irregular, por quê? Porque a laninha está em andamento. O que a laninha faz? Ela pega a climatologia e reduz os períodos de chuva e aumenta os períodos de estiagem. Qual é o período normal de chuva na nossa primavera? Meados de setembro, outubro e comecinho de novembro. O que vai acontecer? Vai reduzir. Quais são os períodos de pouca chuva? Meados de novembro até dezembro e depois, geralmente, mais no final do verão. O que vai fazer? Vai esticar um pouco esse valor. Qual é a melhor defesa para o agricultor? Escalonar o plantio. Temperatura. Nesses primeiros dias de agora até o dia 20 de agosto, que eu até esqueci de colocar o mapa, vai estar tudo acima do normal. Do terço final de setembro, volta a entrar massas de ar frio e nós vamos ter uma queda na temperatura. Então, isso aqui não é o tempo todo, não. A segunda quinzena de agora, do dia 12 de setembro até o dia 27 de setembro, nós vamos ter alternância entre calor e frio mais acentuado. Na média, o final do mês fica abaixo do normal. A primeira quinzena, acima do normal. Isso vale para o sul também. O Paraná, o calor do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, o calor predomina mais. Fica mais oscilante entre Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sul do Paraná e essa região da Argentina e Paraguai. O Oceano Pacífico continua o quê? Cada vez mais vai esfriando. Isso aqui é a anomalia de hoje. Está bem frio aqui na linha do Equador e na costa oeste da América do Sul. Foz do Prata frio, deu uma esquentadinha aqui no nosso litoral e nessa parte aqui do Atlântico Sul. Mas de maneira geral, o Atlântico Sul está mais para frio do que quente. E aqui em volta do Nordeste está um pouquinho melhor. O que está mostrando o Nino 1 e 2? Sobe e desce, volta a cair de novo a temperatura e vai continuar nessa oscilação. O Nino 3 e 4, iniciou o processo, está negativo, caiu, chegou a quase 0,4. Agora está em 0,1, 0,2 e vai cair, vai continuar caindo de novo. Projeção agora para o trimestre, outubro, novembro, dezembro, laninha bem formada. Se realmente seguir essa projeção, é uma laninha moderada, talvez forte. E o Atlântico ajudando o Nordeste e não ajudando muito aqui o Centro-Sul. Verão, laninha bem formada, desde a costa oeste da América do Sul até a linha data. Com uma situação de resfriamento bem acentuado. Nordeste favorável e Sul, pelo menos ele não incomoda tanto, ele não piora um pouco mais. Verão, começo do outono. Continua com uma laninha bem formada, vai ficando mais neutro no Nordeste e aquece um pouquinho no Atlântico Sul. Final quase, praticamente outono do ano que vem, continuamos com uma laninha. Ou seja, ele está esticando essa laninha. Então, agora a safra de 2021, 2022, vai ser toda ela sobre efeito de laninha. Aqui no Centro-Sul, Manto Grosso do Sul, São Paulo para baixo, chuva muito irregular. Momentos de muita chuva e momentos mais longos de pouca chuva. Então, o agricultor que fizer um plantio só, ele corre o risco de perder por excesso e falta de chuva. Então, vamos ter problemas nesse sentido. Ora, em alguns momentos errados vai vir chuva e em alguns momentos errados vai vir um tempo muito seco. Os períodos de seco são maiores nesse caso. Para a fruticultura, pode ajudar no sentido, se não for uma estiagem muito severa, pode ajudar no sabor e no controle das doenças relacionadas à umidade. Porém, as doenças relacionadas a tempo seco, principalmente, não sei se é o uíde ou o míde, um dos dois, geralmente atacam mais. E as pragas também, geralmente, vêm com mais intensidade. Na temperatura, altos e baixos. Como nós já estamos avançando agora para a primavera, óbvio que começa a ter períodos maiores de calor, mas vamos ter períodos de frio fora de época. Então, setembro, outubro, ainda corre risco de alguma geada louca nos três estados do sul, acima dos seus 500, 700 metros. Outubro e novembro, acima dos 700, 900 metros. E novembro e dezembro, acima dos 1.000, 1.200 metros. Então, à medida que vai avançando a primavera, o limite da geada vai subindo também. E tudo indica que teremos uma primavera de altos e baixos na temperatura e na precipitação. O verão segue o mesmo ritmo. É torcer para que não seja muito acentuado, mas o risco de ter veranicos na hora errada é bem grande. Isso vale também para o sudeste e centro-oeste, onde pode ter alguns períodos em que a chuva fique mais escassa. Isso pode atrapalhar pontualmente. Mas o risco maior é para o centro-sul mesmo. E, claro, para a Argentina também, que pode ter geadas um pouco fora de padrão aqui no centro-norte da Argentina até meados de outubro, pelo menos. Então, não deixe de acompanhar o canal do Peter, se inscrever, acionar o sininho, os diversos vídeos. E o nosso canal principal, se inscrever, acionar o sininho, e também dar o like e acompanhar os diversos vídeos. Domingo, segunda e quinta comigo, segunda, quarta e sexta com o Peter. Voltamos amanhã com a previsão mais estendida. Um bom domingo a todos. Da Climatera, Ronaldo Coutinho.